Togutogutol nas cachorras, botogutol nas safadinhas Acesse no youtube, Pancadão FW Sol Oficial Super Pancadão FW Sol, Bigty Neguinho do Sol Com ele você agita sem parar Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contrai certinha, mas eu gosto das erradas Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da fontaria, não tô valendo nada Tudo é tudo que é casamento, mas eu quero cachorrada Nada contrai certinha, mas eu gosto das erradas Nada contrai certinha, mas eu gosto das erradas Romper Pancadão FW Som Pequeno no tamanho e gigante na qualidade Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da fontaria, não tô valendo nada Tudo é tudo que é casamento, mas eu quero cachorrada Nada contrai certinha, mas eu gosto das erradas Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da fontaria, não tô valendo nada Tudo é tudo que é casamento, mas eu quero cachorrada Nada contrai certinha, mas eu gosto das erradas Eu sou da fontaria, mas eu gosto das erradas Transcrição e Legendas por Quintal